Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz Eles também são as coisas que acontecem com você Nunca se esqueçam de que a qualquer dia Poderão colocar o pé pra fora de casa E sua vida toda poderá mudar pra sempre Olha, o universo tem um plano, crianças E esse plano está sempre acontecendo Trabalhando pra que você acabe exatamente Onde você deveria estar No lugar certo Na hora certa Quem tá no toque é ele Meu beijo vai te vencer A minha descada vai fazer você amar De cima da casa, de cima da casa Chocatiladinho E eu em tiqui-tac Novinha fica a vontade Que cola da Pedrinho Que hoje tem campeonato Indo viado de avião Uma princesa, uma pressão Já vai por falta o malvatão Quem tá no toque é ele T.J. Nescau T.J. Nescau Batiu, bateu, perdeu, acabou Determina o sonho do Exxon Dança, gatinho E dane-se o Exxon Aproveita que ninguém tá aqui Vem ver se você quer me sentir Pesso que como eu peço Pesso que como eu peço Pesso que como eu peço Tem que jogar na minha cara